A paz de Jesus e o amor de Maria! Salve, salve família Canção Nova! Não é mais um programa vitrine, é o programa vitrine chegando até você, porque nós só temos o dia de hoje, o dia de hoje. A nossa conversão, a nossa busca de santidade chama-se hoje. O ontem já se foi, o amanhã só a Deus pertence. Então temos somente este momento, então é o programa vitrine chegando até você para falar de Davi, Departamento de Audiovisuais e para falar de produtos de evangelização. A Canção Nova quer ser essa colaboração no nosso processo de conversão, na nossa busca de santidade, no nosso encontro pessoal com o Senhor. Canção Nova, esperança em minha vida. Vou deixar claro, a esperança que é Jesus. A nosso trabalho, a Jesus. Toda honra, toda glória e todo sucesso. Louvado seja o Senhor! E esses produtos, como eu disse, querem ser essa colaboração, nessa busca de conversão, de santidade e tudo mais. O microfone virou aqui, eu vou arrumar, peraí. É, tá aí, ó, aqui é tudo assim, ó, vive a cores. Entendeu? Lembrando, lembrando que nas compras acima de 100 reais, você ganha grátis, free, o CD de orações e canções de cura para as mães. Então se liga, nas compras acima de 100 reais, você ganha o CD de orações e canções de cura para as mães. Lembrando que já estamos nesta semana, uma semana que já é aí de expectativa para o próximo domingo, que é o domingo do Dia das Mães. Aê, feliz Dia das Mães para todas as mamães do Brasil e do mundo! Mãe, Aninha, em Divinópolis, um beijo, feliz Dia das Mães, te amo, tamo junto. Ó, o primeiro produto de hoje não está nas minhas mãos, não está aqui, não está aqui, entendeu? Porque ele está disponível apenas nas nossas plataformas digitais. É o EP, o EP do Dunga. Marcelo, tinha o LP, tinha o CD, agora tem o EP. O Expanded Play. É, estou gastando o meu inglês. Esse EP do Dunga, entendeu? Está nas nossas plataformas digitais, onde você pode adquirir ali, através de plataformas digitais, com faixas exclusivas. São... São sete faixas. Sete faixas de estilo pop. O título do EP, A Festa. Ó, vou contar aqui. Dunga lança pela gravadora Canção Nova seu primeiro EP, digital. A Festa, contendo músicas inéditas ao longo das sete faixas de estilo pop. A faixa Festa, que dá título ao EP, conta a história do filho pródigo, que ao sair de casa e gastar toda a sua herança, decide voltar, sendo então perdoado pelo pai e recebido em uma grande festa. Esse EP você só pode adquirir pelas plataformas digitais. O Google Play, o Spotify, o iTunes e o Deezer. Se ligou? O Google Play, o Spotify, o iTunes e o Deezer. Então, você que é ligado nessas plataformas digitais, você que é dessa era digital, você que está chegando agora, não se esqueça. A Canção Nova quer também estar evangelizando dentro dessas plataformas digitais. Porque tudo isso é meio de comunicação. Não, Sistema Canção Nova de Comunicação. Então, nós precisamos também estar inseridos nessas novidades de mercado para que a evangelização chegue a todos os públicos, chegue a todos os cantos. E o Dunga está aí, lança o seu primeiro EP. Sete faixas intitulado CD, o EP, perdão, A Festa. Sete faixas inéditas. Ô Marcelo, pera aí, onde é que eu adquiro mesmo esse negócio? Google Play, Spotify, iTunes e Deezer. Tá bom? Ô Marcelo, seguinte, mas eu não sou muito ligado nessa coisa de plataforma digital, internet, esses celulares mais modernos. Eu queria adquirir algum CD do Dunga. 12-3186-2600, loja.cancionnova.com. Entendeu? Aqui a gente consegue agradar a todos os públicos. Levar conteúdo para todos os públicos. Você que utiliza a internet, você que utiliza o telefone, A Canção Nova está sempre ali inserida, levando essa evangelização. Minha produtora está chegando para me mostrar quanto tempo eu tenho. Só seis minutos. Eu só tenho seis minutos. Meu Deus do céu! Seguinte, o próximo produto de hoje, lembra? Falando sobre o Dia das Mães, já nessa semana de expectativa para o Dia das Mães, quero apresentar o livro da Fernanda Soares. A Beleza da Mulher a Ser Revelada. A autora, vou fazer a questão de ler, ela merece. A autora do best-seller, A Mulher Segundo o Coração de Deus. Já é um best-seller. E aí, Fernanda, você merece, viu? Você merece, merece muito. Com muito louvor, com muito aplauso, mas a gente sabe que com aplauso, você mesmo diz isso, não é para você não, é para Deus. O merecimento por essa ousadia do próprio Espírito Santo em você, de trazer essa formação, essa formação para as mulheres do nosso Brasil. Alô, filharada, filhos e filhas do mundo todo, do Brasil de maneira especial. Um presente para o Dia das Mães. A beleza da mulher a ser revelada. A verdadeira beleza da mulher a ser revelada. Gente, mais do que nunca, precisamos entender que essa beleza da mulher a ser revelada é a beleza da mulher segundo o coração de Deus. Não é segundo aquilo que a mídia impõe, que os meios de comunicação impõem, que os seus amigos impõem. Seus amigos, né? Entendeu? Não, não é isso. Mas precisamos entender que tudo isso é e precisa ser segundo o coração de Deus. Talvez, talvez a sua mãe esteja aí vivendo uma situação onde o mundo pode ter alcançado o coração dela de alguma forma, de algum sentido. Pode ser talvez segundo a beleza, não é mesmo? Aquela mãe vai ficando um pouco mais velha, não é? A gente sabe quando vai ficando mais velha. Entendeu? A velhice vai chegando. E muitas vezes mães, até mesmo, trazem dentro do seu interior, entre aspas, um combate espiritual nesse sentido. E aqui nós precisamos entender que até mesmo a velhice, sabe? A gente vai ficando mais velho. Essa é a verdadeira beleza da mulher a ser revelada, segundo o coração de Deus. É. Não tem como. É envelhecer, gente. Eu digo isso pra quem convive comigo, pra quem... A minha esposa lá em casa. Que a gente vai chegando no espelo e vai começando a ver aquelas coisinhas assim, né? Tô chegando aos 40, tá, gente? Eu sei que não parece, eu sei. Obrigado. Tô chegando aos 40, eu sei que não parece, eu sei. Mas a gente vai chegando aos 40, faz essa cara não, Larissa, entendeu? A gente vai chegando aos 40 e a gente começa a perceber umas coisas diferentes. E eu, particularmente, eu curto muito isso. Curto. Demais, demais. Não é porque eu tô aqui falando pra você, não. Eu curto muito. Curto. Então a gente sabe que tem algumas pessoas, principalmente mulheres, que tem... Vou usar esse termo, tá? O pé atrás com relação a isso. E esse livro pode ser essa formação. A beleza da mulher a ser revelada. A velhice também é uma beleza da mulher a ser revelada, segundo o coração de Deus. Em todas as etapas da vida da mulher. E esse livro, realmente, é um livro atemporal. Eu sou, Larissa. Um livro atemporal. Serve pra vida toda. A beleza da mulher a ser revelada. Quer o outro livro? Um é complemento do outro? A mulher, segundo o coração de Deus. Envelhecer é maravilhoso. Eu tô curtindo muito. Tô curtindo muito. Ah, Marcia, mas você só tá chegando aos 40. Ué, não quer dizer que a gente é velho, não é isso. Mas o tempo vai passando e você vai ficando velho, não é verdade? A velhice não quer dizer que é porque você tá nos 60, nos 70. Você vai ficando... A idade vai passando e você vai envelhecendo. Isso é natural. Não quer dizer, ah, os velhos são só quem tem 70, 80, 90 anos. Não, não é isso. A velhice vai acontecendo à medida que os anos vão passando. É natural, é um processo natural. E tudo isso também precisa ter esse sentido de beleza, segundo o coração de Deus. 12, 31, 86, 26, 00, loja.cancionova.com. De vez em quando eu paro e dou uma olhada aqui, porque aqui é a minha cola, tá, gente? Vou mostrar pra você aqui, ó. Ih, fechou. Vou mostrar pra você aqui, ó. Aqui é a minha colinha. Tá vendo, ó? Aqui tem os programas, ó. Tudo que eu preciso falar. De vez em quando a gente esquece. É só pra você entender que não é uma falta de educação quando eu viro assim, não. Por favor, me desculpe, não. É pra eu ver aqui qual é o próximo produto. É muita coisa, muita informação. A Larissa me enche de informação aqui. É vestuário? É vestuário? Vamos falar de camiseta. Sagrado Coração de Jesus. Eu acho essa camiseta linda. Linda, linda, linda. E há tempos atrás, eu tinha falado aqui no programa. Vou até me... É ratificar, né? Vou até me ratificar. Eu tinha falado nesse programa que essa camiseta só tinha ela na versão feminina. E eu estava errado. Me desculpe. Esta aqui é a versão masculina. E nos próximos programas, eu estarei usando essa camiseta pra mostrar pra você como ela fica bem. E olha que camiseta linda. Pode fechar, vai. Esquece o apresentador. Pega só a camiseta. Vai. Linda, linda essa camiseta. E aqui embaixo, vai acompanhando aqui, ó. Aqui embaixo, tem a figura de Nosso Senhor. Sagrado Coração de Jesus. Linda, linda, linda. Essas camisetas do Davi realmente são fantásticas. Evangelizam, vestem bem. E essas estampas, olha. E olha a frase que está escrito aqui. Ele tem cuidado de vós. É ou não é evangelização? Transformação. Salvação de vidas. É ou não é? Está aqui, ó. Opa, aí sim, hein? Ó. Aê! Está aí, ó. Ele tem cuidado de vós. Primeira Pedro 5, 7. 12, 31, 86, 26, 00, loja.cancionova.com. Não se esqueça. Nas compras acima de 100 reais, de 100 reais, você ganha de brinde o CD de canções e orações de cura para as mães. 12, 31, 86, 26, 00, loja.cancionova.com. Adquira os nossos produtos. Ajude a Cansa Nova a evangelizar. Ela precisa de você para continuar esta linda missão. Feliz Dia das Mães! Eu sei, é só no próximo domingo. Mas durante esta semana eu já quero mandar este abraço especial para todas as mães. Larissa, já estou acabando. Tá bom? Um beijo, mamães. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Mãe, te amo. Tchau. Tchau. Tchau.